Oi, meu nome é Margarete Borges e não aprendi nem minutos de hoje, eu vou falar sobre a embriologia do sistema nervoso. Embriologia nada mais é do que estudar a origem de alguma coisa. E na aula de hoje, nós vamos ver como se origina o sistema nervoso. Na aula anterior, nós vimos sobre a divisão anatômica do sistema nervoso. Isso daqui, que tá parecendo mais uma rosa do que o sistema nervoso, na realidade, aqui nós temos as estruturas do encéfalo e aqui a medula espinhala. Então, nós vamos estudar como se dá a formação aqui do sistema nervoso, ou seja, nós vamos ver a embriologia do sistema nervoso. Nos primeiros dias de vida embrionária, ou seja, quando a gente tá lá na barriga da mamãe, Nas duas primeiras semanas, nós somos apenas um amaranhado de células aglomeradas. E essas células, elas ficam dispostas em folhetos, que são chamados folhetos germinativos. São três folhetos germinativos. Nós temos um folheto mais externo, que é esse daqui, que é chamado de ectoderma. O ectoderma, ele vai se desenvolver e formar o sistema nervoso e o sistema tegumentar. Ou seja, ele vai formar o sistema que faz conexão, que faz comunicação com o meio externo. Esse outro folheto que fica localizado aqui no meio, é chamado de mesoderma. Mesoderma. O mesoderma vai dar origem aos músculos do nosso corpo. E o último folheto, que é o folheto que fica mais internamente, é chamado de endoderma. Endoderma. O endoderma, ele vai dar origem às vísceras do nosso corpo. As vísceras torácicas, as vísceras abdominais, as vísceras reprodutoras. Lembrando que o mesoderma, além de criar ali os músculos esqueléticos, ele também vai atuar ali na formação do músculo cardíaco. Nessa aula de hoje, nós vamos enfatizar a formação, né, a embriologia do sistema nervoso. Que se dá aqui, né, pelo folheto mais externo, que é o ectoderma. Na terceira semana de vida embrionária, o ectoderma, ele vai começar a se diferenciar. Porque até aqui, esses folhetos germinativos são células indiferenciadas. Ou seja, são as famosas células-tronco. Só que na terceira semana de vida embrionária, na terceira semana, ela começa a se diferenciar. Ou seja, ela começa a apresentar uma característica. São as famosas células nervosas. Então, na terceira semana de vida, nós vamos ter essa... Então, na terceira semana de vida, nós vamos ter a formação dessa estrutura aqui, que é chamada de placa neural. Placa neural. A placa neural, ela vai sofrer uma invaginação. Essa placa neural, ela vai começar a apresentar uma invaginação, né? Ela vai apresentar ali um suco. Então, nós vamos ter aqui a presença aqui do suco neural. Suco neural. O suco neural, ele vai se desenvolvendo, e aí ele vai começar a ficar aparecendo aqui uma gotinha de água. Que é chamar... Essa outra estrutura é chamada, então, de goteira neural. Goteira... Neural. Nós vamos perceber aqui que está quase fechando aqui o tubo neural. E nós vamos ter outras estruturas importantes, como a crista neural, que é essa estrutura. E o encontro do tubo com a crista, nós vamos ter aqui a prega neural. A goteira neural, ela vai se desenvolvendo, e aqui nós vamos ter aqui o fechamento do tubo neural. Esse tubo neural, ele vai formar o sistema nervoso central, que ele é composto pelo encéfalo. Lembrando que o encéfalo, ele é composto pelo telecéfalo, que são os hemisférios cerebrais. Pelo diencéfalo, que fica aqui mais internamente. Depois, nós vamos ter a formação aqui do cerebelo e do tronco encéfalo. Lembrando que o tronco encéfalo, ele é composto pelo mesencefalo, pela ponte e pelo búrgula. E também vai fazer parte do sistema nervoso central, a medula espinhal. Então, esse tubo neural aqui, ele vai formar o sistema nervoso central. E a crista neural, que são essas estruturas aqui, ela vai formar o sistema nervoso periférico. Que são os nervos, tanto os cranianos, como os espinhais, e também os gânglios. Que vão fazer parte do sistema nervoso autônomo. Resumindo, nas duas primeiras semanas de vida gestacional, nós vamos ter ali um emaranhado de células indiferenciadas. Que são as famosas células tronco. Essas células, elas vão ficar dispostas em folhetos. Então, nós vamos ter ali a formação de três folhetos. O externo, que é chamado de ectoderma. Um mais no meio, que é chamado de mesoderma. E um mais interno, que é chamado de endoderma. O folheto mais externo, que é o ectoderma, ele vai formar as estruturas do sistema nervoso. Já o mesoderma vai formar ali o sistema esquelético. O sistema muscular, friado esquelético. E também o músculo cardíaco. E os vasos sanguíneos, ou seja, as estruturas ali do sistema circulatório. Já o endoderma, ele vai formar as vísceras do nosso corpo, né? Sejam elas torácicas, né? Como por exemplo, os pulmões. Sejam abdominais, estômago, intestino, enfim. E também os órgãos reprodutores. O ectoderma, como nós vimos, vai dar orelha ao sistema nervoso. E nós vimos que na terceira semana, nós vamos ter ali o desenvolvimento, né? A formação da placa neural. A placa neural, ela vai sofrer ali uma invaginação, né? Dando origem a uma outra estrutura, que é chamada de suco neural. Esse suco neural, ele vai se desenvolvendo, né? Pra ali quase fechar ali o tubo neural. Dando origem, então, ali a goteira neural. A goteira neural, por sua vez, ela vai se fechar. E esse fechamento ali da goteira neural vai dar origem ao tubo neural. O tubo neural é como se fosse um cano oco. Que depois, né? Posteriormente, ele vai se dilatando e formando as estruturas do sistema nervoso central. E aquela outra partezinha que parece ali um bracinho, né? Ali da goteira neural, são as cristas neurais. Que elas, posteriormente, vão dar origem ali ao sistema nervoso periférico. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.